Salve, salve, galerinha, clientes e amigos da Shoeira Imóveis, tudo jóia? Eu sou o Leonildo, sou corretor de imóveis e hoje, galera, eu estou aqui no município de Japira em uma propriedade rural, medindo 3.8 alqueires uma propriedade excelente para pecuária, para plantio tem uma casa excelente, tem um acesso excelente onde sai aqui para uma estrada calçada que dá em torno aí de uns 200 metros até a cidade de Japira uma propriedade rica em água, documentação tudo em dia e perfeita ela está praticamente quase que 100% em pastagem no momento mas vocês vão ver pelo drone as plantações que aqui nela tem segue aí o canal, segue o nosso vídeo, vamos poder estar mostrando para vocês aí um pouco mais beleza? pessoal, a gente está iniciando aqui a apresentação dessa propriedade aos fundos dela, certo? aonde vocês podem estar notando aí que é onde corre o rio é um rio de uma nascente muito boa que nasce aí numa propriedade para cima, vizinho deles aqui e que corta a propriedade deles aqui vocês vão para o palanquinho ali, para cá é a propriedade e para cima é do outro vizinho mas aqui já entra aqui dentro da propriedade a água vocês podem ver, é uma água límpida e aqui ela segue, entendeu? aqui ela segue pela propriedade, é onde vocês estão vendo esse capinzeiro aqui a água corre tudo por baixo, mais pela frente ali então assim, é uma propriedade que ela é rica em água aqui dá para os animais estarem tomando essa água dá para ter um aproveitamento dessa água em lavoura para quem quiser fazer uma plantação aí, uma irrigação e olha para vocês aí até os cachorrinhos aqui, estão acompanhando a gente aqui se divertindo na água calor, né? olha o céu o solzão está estalando aqui, gente uns 30 graus é isso é isso aí galera vamos apresentando para vocês a gente vai estar mostrando toda a propriedade aqui para vocês beleza? vamos seguindo vamos seguindo aqui logo mais também, igual eu falei, vai ter o drone vai estar mostrando para vocês aí uma visão ampla por cima aí que vocês vão ter mais noção então aqui pessoal continuando aqui o vídeo da propriedade a gente estava ali na beira d'água, subiu estamos aqui mais na área um pouco mais centralizada dela aqui vocês podem notar ali perto d'água onde tem um pouquinho da reserva aqui é bem pouquinho a fita de reserva que passa aqui na propriedade a propriedade é praticamente 100% de aproveitamento entendeu? um pouquinho a coisa para não ser aproveitada pega essa outra fitinha de reserva também vocês podem notando conforme a gente vai filmando a área que parece em verde que é a pastagem é toda mecanizada entendeu? então você que tem um um projeto aí de adquirir uma propriedade que vocês queiram mecanizar plantio aí de soja, milho e tantas outras culturas aí que necessitam da mecanização dá para vocês ter uma noção aqui na propriedade essa tolhazinha que tem aqui é da propriedade segundo a proprietária ela vai continuar aqui vai ficar aqui na propriedade aqui logo mais para baixo aqui do lado de baixo tem uma casinha que era a casa deles antigamente que eles moravam só que essa casa aqui pessoal eles venderam a madeira dela essa não vai permanecer aqui certo? essa dentro de poucos dias eles vão tirar então mais a tolhazinha a casa aqui o chiqueiro de porco eu vou mostrar para vocês também daqui um pouco ali o mangueirão de porco eles tem é coisas que vão permanecer na propriedade a propriedade ela pega ali conforme vocês veem ali ela sobe beirando o mato aí vocês vão ver lá na frente lá onde tem aqueles calipeiros lá é onde que sobe a divisa passa lá tem uma plantaçãozinha que inicia lá do milho vocês vão poder ver como está linda a roça de milho aqui vocês vão ter um aproveitamento melhor no drone né aqui vocês podem ver que a gente vai subindo e aqui vocês vão vendo que a propriedade igual eu falei dá para mecanizar dá para passar trator praticamente quase que 100% água é de nascente tem água que dá acesso da cidade luz documentação tudo em dia aqui a gente vai chegando aqui perto dessa tolhazinha aqui olha o barulhinho do choque esse é um um aparelhinho para poder estar dando uma segurança aqui para o gado poder estar respeitando onde você faz o piquete dos gados o mangueirão de porco aqui é um terreirão antigo na verdade até não é antigo porque eles tem até uma produçãozinha ainda de café então nas colheitas eles utilizam café bater um feijão bater um arroz aqui é o mangueirão de porco que eles tem aqui a gente vai chegar aqui e poder estar mostrando para vocês bem feito olha para vocês tudo em alvenaria estrutura nova tudo repartidinho vamos dar uma chegadinha aqui para a gente ver opa olha o bichão aqui esse está quase na hora esse está quase na hora do torreus mostra para vocês ver gente o bichão está caprichado logo mais aqui do lado aqui também aí ó a outra aqui ó olha olha o bichão aí ó vou chegar aqui do lado para vocês verem pessoal bem repartido bem cuidado eles tem uma certa preocupação aí pela cuidado higienização dos animais e tal aqui tem um mais pequenininho aqui ó tem mais um bebezão aqui aqui do lado também aí ó aqui está uma acho que está uma meio chegadona aqui na na cria aqui já aí ó então pessoal é uma propriedade aí bastante atrativo pronta aí para poder estar sendo ocupado e poder atendendo a demanda de vocês aí no ramo que vocês precisaram do plantio né uma estrutura já bem legal aí para o início aí do algum projeto que vocês têm a gente vai subindo vai acompanhando logo logo a gente vai estar chegando na casa mas nossa plantação ali a gente vai continuando beleza aqui pessoal saindo daqui da parte da onde é o terreirão chiqueiro a toliazinha aqui que são as estruturas que tem do sítio aqui ó que é o fundo a gente vai subir aqui ó aqui é tipo uma rua né ela está em capim assim mas ela tem uma pedra por baixo porque era o acesso que tinha lá da estrada até aqui na propriedade antigamente então vocês podem acompanhar comigo lá a casa que foi feita a casa é nova uma casa grande bem estruturada né a gente vai mostrar ela vai mostrar o restante do que tem para cima lá das plantações que foram feitas entender então assim pessoal é uma propriedade de encher os olhos mesmo né vamos acompanhando comigo a gente já vai chegar lá na casa vamos poder estar mostrando para vocês vamos ter mostrado na estrada de acesso também que dá a propriedade e depois a gente vai estar também como eu falei aí né passando aí fazendo uma imagem aérea com o drone aí para vocês ter uma uma dimensão melhor aí da propriedade aqui pessoal a gente está mais no alto da propriedade mais uma vez vou tentar mostrar para vocês aí para vocês ter uma uma visão lá para vocês aí lá embaixo fica lá as propriedades mangueirão do porco né igual eu falei aqui ó a topografia dela gente a topografia é excelente trator como eu falei quase que 100% o trator passa aqui aqui pessoal só uma observação lá do outro lado que vocês vê lá aquela propriedade que vocês vê ali ela pega aqui aqui do outro lado aqui ó é uma propriedade de um alqueiro e meio que tem ali que é uma propriedade que está com a gente aqui da imobiliária para vocês ver ela faz fundo com a propriedade quem sabe às vezes vocês queiram comprar uma propriedade um pouco maior tenha essa propriedade tem aquela lá que pode estar negociando que pode estar conversando e aumenta aí para quase 5 alqueiros 5 alqueiros e pouco de propriedade entendeu aqui ó a gente vai mostrar onde que pega a divisa não é aqui aqui é só uns piquetes tá a divisa passa lá do outro lado lá vocês estão vendo aquele poste ali daí tem aquele eucalipto tá parecendo meio amarelinho lá na frente a propriedade sobe lá ela faz um L e sobe de onde sai lá na estrada entendeu então ela é uma propriedade meio quadrada assim meio um pouco retangular aqui a mangueira pessoal mangueira de gado o proprietário aqui ele tem umas cabecinhas de gado tem um cavalinho aqui para poder estar trabalhando é uma mangueira grande é uma mangueira boa acompanhando para vocês para ele estar vendo aqui ó tipo uma espécie de um piquete que ele tem aqui na propriedade onde ele divide para os animais desce até lá embaixo ali faz uma outra parte como vocês podem ver tem ali um gado lá vou fechar puxar um pouquinho para vocês verem aqui então ali ela sobe lá naquele naquela calipio meio amarelinho que vocês estão vendo lá e aonde ela vai sair ó daqui vocês tem a visão do pico agudo lá para quem não sabe o pico agudo de japira é o cartão postal norte pioneiro lá para vocês ver meio serenado meio azulado aí pessoal é isso é um sítio muito bem estruturado para quem está procurando uma propriedade para poder estar trabalhando a gente vai seguir aqui pessoal e já vamos chegar ali na casa para vocês poderem estar vendo a casa depois a gente vai mostrar o acesso da estrada ali em cima a gente vai fazendo por partes porque senão ele fica muito comprido o vídeo para vocês poderem estar assistindo a gente vai chegar ali na casa e a gente vai estar mostrando para vocês aqui a gente já está entrando pessoal dentro do quintal aqui que é mais reservado para casa da propriedade para vocês ver a casa uma casa enorme recentemente feita para vocês telhado novo tudo em brindex para vocês ver uma garagem excelente aqui a gente pega ali fechadinho de régua falta dar uma pintadinha madeirinha nova para vocês ver daqui da casa eu estou aqui mas é a mesma coisa que se estivesse da área lá da casa olha que vista panorâmica linda para vocês ver aproveitamento que paz que lugar para vocês ver excelência em topografia em visão paisagismo é o preço que não tem como somar diante de uma paz dessa e de uma visão dessa antes de entrar dentro da casa pessoal eu vou dar uma mostradinha por lá de cima aqui aonde tem a chegada do sítio tem um pomardinho de fruta tem uns pés de café tem uma plantação de milho tem inclusive uma boa plantação de milho uma grande plantação de milho aqui para vocês ver a estrada que dá acesso aqui à propriedade então essa estrada aqui pessoal ela sobe aqui daí ela vai sair numa estrada que corta que é toda calçada com pedra irregular que sai na cidade igual falei dá uns 200 metros da cidade aqui até dessa estrada lá na cidade é muito perto da cidade olha é excelente mesmo você vai sair da rodovia ali para você pegar o início da cidade então aqui pessoal aqui ó tem uns pé de fruta aqui ó pé de mamão pézinho de goiaba os pézinhos de café novo plantado aqui ele segue o marzinho que o proprietário aí é fez aí para poder está tendo aí né pessoal uma fruta aí para o dia a dia aí né na alimentação aí puxar um pouquinho aqui para vocês ver ali tem uns pé de laranja tem uns pé de poucã para vocês ver o marzinho pequeno mas com algumas mudas novas aí né dá para poder plantar mais algumas coisinhas aí né poder estar completando vamos subir aqui aqui ó da porta da casa vocês veem aqui um pequeno bosque aqui ó que é onde desce né que dá o acesso lá no fundo da propriedade e o rio vamos seguindo aqui a gente vai mostrar mais um pouco daqui até para a gente poder mostrar a casa ali que sobe a estrada bem cascalhada estrada boa né em dias de chuva aí é uma coisa que conta bastante né tem que ter aqui pessoal tem uma cerquinha de arame aqui mas eu vou poder mostrar para vocês a plantação de café dele ó bem cuidada os pezinhos de feijão plantado ali no meio ó tudo padronizadinho o café bem zelado gente olha o capricho do proprietário da terra ó uma alta rendibilidade com certeza vai ter um alto rendimento esse café tudo fechadinho então aqui pessoal vai seguindo aqui é o início da propriedade igual eu falei o acesso que dá início aonde segue a casa bastante pé de fruta também plantado né na entrada na chegada para vocês ver pé de laranja ó um outro pé aqui de mexerica ó essa aqui é da qualidade da pôrcã goiabeira ó toda a beira da estrada é isso que você pega o acesso lá em cima até aqui embaixo tem as prontações ó segue o café como eu falei ó depois vocês vão ter uma visão muito perfeita aí com o drone pessoal aí para vocês verem daí logo ali para cima pessoal que sai até nessa estrada aqui ali em cima no pé daquela árvore tem um milho uma plantação de milho que ela corta lá faz um L desce né depois vocês vão poder estar vendo melhor tá que sai lá no fundo ali quase que da casa a visão daqui onde tem o telhado da casa ali ó então agora a gente vai descer e a gente vai poder mostrar um pouquinho da casa para vocês pessoal aqui a gente está chegando na casa então né a gente já havia mostrado a fachada dela e vamos entrando aqui vamos poder mostrar para vocês um pouquinho dela o proprietário ele autorizou a gente a estar podendo filmar para vocês acompanhar melhor ver ali proporção de tamanho cômodo aqui ó a gente está chegando aqui ó para vocês ver uma garagem enorme uma garagem grande ó é uma casa recém construída então ela está precisando de um acabamentinho ó telhado vamos seguindo por aqui aqui ó as florzinhas aqui as ornamentação cuidado da proprietária como é que está tudo bem chegando aqui ó aqui no fundo pessoal tem uma pequena lavanderiazinha aqui né eles estão na organização tem uns piso aqui como eu disse eles estão em fase de construção da propriedade ainda um fogãozinho a lenha para vocês poderem estar fazendo aí ó feijãozinho tropeiro fazendo a vaca tomlada franguim caipira famoso canela canela amarela né entrando aqui ó porta de brindex para vocês verem ó porta grande de brindex então vamos dar uma entrada aqui aqui é uma cozinha ampla grande tá precisando fazer a parte de forração uma cozinha bem grande aqui ó tem três quartos aí pode ir lá piso né tá com uma estrutura assim de acabamento já bem bem adiantada entendeu aqui a gente vai dar acesso a um quarto ó pra vocês verem ali ó tanto que eles estão forrando lá tá quase terminando ó pra vocês verem aqui ó ó grande né tem uma dimensão excelente vamos entrar aqui um pouquinho pra poder tá mostrando melhor pra vocês aqui aqui tem tipo uma aqui pra futuramente vai ser uma suíte pessoal tá tá sendo usado aqui agora pra guardar os materiais guardar alguma coisinha tipo uma forma de dispensa mas o pensamento deles foi construído aqui pra uma suíte beleza vamos voltar aqui então pessoal é uma uma casa ampla uma casa que tá faltando pouco pra terminar casa grande pessoal grande mesmo aqui pessoal olha pra vocês ver o quadro aqui da propriedade ó pra vocês ver aqui vocês vão ter um pouquinho também aí ó de da visão aqui do sítio aí ó pra vocês terem uma noção o que que é a propriedade o que que é a excelência da propriedade aqui a gente segue aqui também tem um corredorzinho aqui aqui mais um quarto ó pra vocês verem quarto grande também né faltando acabamento do fogo já com piso aqui mais um quarto três quartos enormes pessoal ó a sala ó a excelência tamanho da sala ó pra vocês verem uma outra porta de vidro também que dá acesso pra sala tudo de prendex uma porta grande aqui pessoal banheiro um banheiro bem grande bem amplo também olha pra vocês verem praticamente já cem por cento terminado terminado então pessoal é tá faltando alguns detalhes né nada que com pouca coisa aí se resolva como eu falei uma casa nova recém construída tão terminando aqui ó da porta da da cozinha aqui pra vocês verem ó olha ele tomando fresca ali ó o senhor só descansando só descansando só descansando um pouquinho fresca isso aí é bom mas aqui não é trabalho com certeza São Pôvola da roça só tão tirando um tempinho aí pra poder dar uma refrescada dar uma refrescada olha pra vocês aí pessoal a visão daqui olha que vista panorâmica aqui paisagem linda como eu já tinha visto né tinha havido aí falado e assim segue pessoal aqui também ó a área pra quem tá procurando uma propriedade pessoal dessa dessa forma que a gente apresentou tá aqui né um excelente negócio uma excelente oportunidade um excelente preço né uma excelente localização né uma propriedade que não se pode pôr defeito pertinho da cidade mesmo que seja ali 200 metros o ônibus passa aqui tem acesso né a os veículos aí de né saúde escola tudo passa por aqui né é isso aí pessoal mais uma propriedade aí que a gente pôde trazer aí pra pra vocês através da imobiliária Shoeire é espero que vocês tenham gostado né a gente foi fazendo por tópico porque ela é uma propriedade grande né uma extensão grande então a gente foi mostrando mais ali umas partes essenciais pra vocês a gente vai mostrar agora pelo drone pra vocês ter uma visão melhor da propriedade como havia dito né só mais uma informaçãozinha essa casa ela tem 160 metros de construção né contando com a área paranda ali toda a dimensão dela beleza pessoal tamo aqui né com certeza aí a gente vai tá trazendo mais vídeo pra vocês poder tá trazendo mais conteúdo aí que possa que vocês possam aí se agradar e possam aí futuramente aí tá fazendo uma boa escolha né uma boa aquisição e que isso possa gerar pra vocês aí bons frutos beleza que Deus abençoe pessoal pensamento positivo né Deus abençoe a todos se Deus é por nós quem será contra nós com certeza ninguém pessoal então agora vamos acompanhar o voo de drone né até a próxima se Deus quiser valeu oportunidade valeu a pena muito obrigado por me acompanhar até aqui até uma próxima tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.